E é só que se narrasse esse ingresso seu na Polícia Militar, seu primeiro dia, foi no Cefap, você fez o curso? Fiz, fiz no Cefap. Seu primeiro dia no Cefap, qual foi a sua sensação quando você colocou mesmo a farda da polícia, que você se olhou no espelho? Pô, tu vai me fazer chorar, irmão. Porra, tá de sacanagem, né, cara? A gente tá aqui pra isso. Não, 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 vou chorar não, ok, pô. Pegar mal, que o Santa Cruz não pode chorar não, parceiro. Mas é... Ah, cara. Ah, mas é... A vida é feita de emoções e sentimentos, né, cara? Aí eu vou falar de mim quando você se recompõe. Eu, quando eu entrei, que eu olhei no espelho, eu falei, caramba, irmão, o policial. Demorou a ficha cair ainda um pouquinho. Demorou porque a gente acha que é uma coisa tão difícil de atingir, né? De ver os amigos passando de viatura. E acho que é tão difícil de atingir quando a gente estuda, se dedica, passa. Quando a gente coloca a fase e fala assim, pô, meu irmão, que bacana, cheguei. Verdade. Tô aqui. Como é que foi o seu sentimento? Cara, na verdade, foram três sentimentos, né? Na verdade, não foi um só. Primeiro, de ter passado. E, quando eu soube que eu tinha passado, foi uma situação aí, assim, que a ficha demora realmente a cair. O segundo, foi no primeiro dia, que eu nunca vou esquecer, foi dia 26 de dezembro de 2011. Um dia depois do Natal. Eu nunca fui tão feliz pra algum lugar que nem naquele dia. E, no dia de fato que eu me formei, cara, ali, eu peguei a mão do velho e falei assim, ó. Olha essa porra aqui que eu não te derrubo mais nada. Aí ele foi, bateu no meu peito e falou assim, realmente, tem um ano pra cacete. Eu compro tudo que você falou comigo. Só espero que você não me desaponte. Eu falei, jamais. Sei que eu tenho que trabalhar em três empregos. E aí, já trabalhava muito, só dei sequência. Só deixei de ser vigilante e continuei na polícia trabalhando demais. Com certeza. Mas foi, assim, muito forte, cara. Muito forte. Chorei pra cacete. Fique. E aí, jamás. E aí, oh. E aí, jamás.